Olá, eu me chamo Patrícia Taborda Galvão. Trabalho no Colégio Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Faço parte da equipe do Serviço de Biblioteca Escolar, a qual está responsável pelo projeto do Ano Literário, um projeto que acontece todos os anos na nossa unidade. É um projeto que a gente desenvolve um trabalho anual com os educandos, mês a mês, para que no final do ano a gente faça um encerramento com o Festival Literário de Teatros Poesias. Esse ano, o Ano Literário recebe como tema a dramaturgia e a poesia. Nós estamos trabalhando com os educandos de forma online, devido à suspensão das aulas, então esse projeto não parou. Nós estamos dando continuidade nele online. Estamos gravando vídeos de forma diversificada, lúdica e atrativa. Estamos tendo retorno dos educandos e estamos se envolvendo como um todo para que aconteça o nosso ano literário. O encerramento do ano literário acontecerá de forma presencial se as aulas retornarem presencial. Se não, nós continuaremos o ano literário e o encerramento de forma online, pensando em uma forma de promover um evento ali, atraindo os educandos, os pais, professores, toda a escola. Então, a tecnologia tem sido uma ferramenta fundamental nesse projeto. Temos auxiliado muito, precisamos da criatividade, uso de ferramentas tecnológicas, programas de vídeo, então tem sido muito fundamental para que o nosso projeto aconteça. Então, a gente está tendo um grande retorno dos alunos, tem sido algo bem bacana no nosso colégio. E é esse projeto que nós gostaríamos de apresentar a vocês. Muito obrigada!